Olá amigos do Sport TV, há 20 anos o esporte brasileiro perdia um de seus ídolos mais radicais. Campeão de hipismo, surf e voo livre, Pedro Paulo Lopes, o PP, morreu num acidente de asa delta no Japão aos 33 anos. O Sport TV repórter deste sábado foi até a Austrália e quebrou um silêncio de duas décadas da única testemunha da morte de PP. O piloto que tentou salvá-lo conta detalhes do acidente e das últimas horas de vida do brasileiro. Vamos mostrar também porque em sua curta trajetória PP conseguiu deixar marcas tão profundas na vida de sua família, de seus amigos e do esporte nacional. O Sport TV repórter está em Adelaide, metrópole de um milhão e meio de habitantes no sul da Austrália. Nesta rua tranquila, no subúrbio da cidade, no número 76, está a Casa de Estilo. A cada passo, estamos mais perto do último pedaço de uma história que ficou incompleta durante 20 anos. Uma voz que preferiu se calar sobre a morte do maior nome dos esportes radicais do Brasil em 1991, no Japão. Pedro Paulo Lopes, o PP, campeão mundial de voo livre, campeão brasileiro de surto. A testemunha mais importante do acidente de asa delta, que matou o brasileiro aos 33 anos. A última pessoa a conversar com o PP, Steve Blankensop, o adversário que tentou salvar a sua vida. Até este momento, o Steve sempre fugiu de encontros assim. Olá, Steve. Olá. Yes. Olá. Nice to meet you. Olá. Good to see you. It's a pleasure and it's an honor. Come through. Come in. Yeah, we are really looking forward to meet you, Steve. It's a long way here. Yes. So long. I've kind of been, you know, I've suppressed for a long time. It's been 20 years. And I haven't talked about it too much, but it's, yeah, it affected me pretty much. Agora, Steve está pronto para falar. Mas, antes disso... Vamos entender por que a morte prematura de PP representou um trauma, não só para amigos e parentes, mas para o esporte brasileiro. Um atleta nato, que praticou em alto nível todas as modalidades que amava. Muito antes do surf e do voo livre, quando ainda tinha 10 anos de idade, PP podia ser encontrado aqui todos os fins de semana. O hipismo foi o primeiro esporte que ele levou a sério. E essa pista aqui era literalmente o quintal da casa dele. Nessa casa de férias da família, dentro de um clube da Zona Oeste do Rio, PP se apaixonou por esportes. Eles acordavam de manhã cedo, 5 e meia, mais tardar, estava todo mundo a postos. Então eles praticavam futebol, vôlei, judô, tênis, cavalo. Ele era um aluno muito dedicado. O garoto que ensinava, tudo que eu ensinava ele aprendia fácil. O garoto só entrava para competir, para ganhar. E ganhou muitas. Chegou a ser campeão carioca mirim. Só não ganhou mais, porque ainda adolescente, descobriu outro esporte de mais intimidade com a natureza e com a adrenalina. O menino prodígio de uma geração que ajudou a tirar o surf da marginalidade. Nessa época o surf não era bem visto, porque era a época da ditadura militar, entendeu? A mídia não tinha a sua expressão, tudo era controlado. O surf era proibido, né? O surf era proibido, né? O surf era visto assim como um esporte que você não tinha muita organização pra fazer. Era uma coisa ligada demais a você não fazer nada, só curtia a natureza. Mas é engraçado que o PP era justamente a personalidade que fazia isso virar ao contrário. Uma época e uma turma com um ponto de encontro. Cara, a primeira vez que eu vi o PP foi no Pia, de Ipanema. Foi 71, 72. E vi um garoto cabeludo, magrinho, se destacando ali, dentro d'água, pegando as maiores ondas. Então eu fiquei abismado, fui trocar uma ideia com ele, todo humilde. E aí comecei a fazer as pranchas dele e patrocinar ele, né? Nós éramos vizinhos em Ipanema e íamos à praia no mesmo lugar. A gente nadava muito bem, a gente nadava muito bem, conhecia aquele mar, tinha uma intimidade com aquele mar e uma falta de medo total. Então teve histórias que é melhor eu não contar pra não ficar passando por mentiroso. O Pia ficava quase em frente ao apartamento de PP, onde os pais dele, seu Dantão e dona Vera, moram até hoje. É verdade, então, que esse apartamento, a casa de vocês, era um ponto de encontro de surfistas de Ipanema. Exatamente. Aqui era um condomínio total de surfistas. Era reunião e planejamento de mar. Eu até ia dizer o PP assim, o PP, você não acha que fica esquisito? Essas pranchas aqui todas assim, na minha sala, quando a pessoa vai entrar, em vez de quadros, são pranchas. Fica até diferente, né? Embora surfasse por prazer, vencer sempre foi uma necessidade. Chegava a chorar se não ganhava. A gente ficava, não chora, não chora. Chegava a chorar se não ganhava. O que você sente como novo campeão? Pô, me sinto felicíssimo. Primeiro de tudo, porque eram seis, seis muito bons, entende? Que fizeram uma chave a final, entendeu? Então eu tive mais sorte que todo mundo. Eu sempre tenho uma sortezinha a mais e venci o campeonato. Aos 17 anos, já era autor de uma façanha em cima da prancha. Na época que ele foi finalista do Pipe Masters, em 1976, um surfista brasileiro no Havaí era uma coisa, era um ET. Era uma coisa inconcebível, entendeu? Era como você, sei lá, sem querer fazer comparações, não existia na cabeça do mundo do surf um surfista brasileiro chegar a uma final de campeonato internacional. Quanto mais a final do Pipe Masters. No terceiro, quarto dia, quinto dia que ele estava no Havaí, eu estava sentado em Sunset, nessa praia, no mar bom, grande assim, e de repente comecei a escutar uma conversa do meu lado, dois, três havaianos, um falando para o outro assim, é, porque já era 11 horas, meio dia, né? Aí o cara estava falando assim, Pô, fui pegando em Pipeline hoje de manhã cedo, e, sabe ver, estava bom, tinha uns seis, oito pés, cara, tinha um garoto lá, um moleque, acho que era o primo do Gary Lopes, botando para baixo, era o tal de Pepe Lopes. Aí o cara achando que ele era o primo do Gary Lopes. O gosto pela adrenalina nas águas foi intenso enquanto durou. Chegou o momento em que o surf já não satisfazia mais o espírito aventureiro de Pepe. Então ele veio até aqui em cima, buscar novas emoções bem pertinho do céu. Tchau, 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 tchau. Eu morei três anos na Inglaterra, quando eu voltei eu cheguei no Arpoador para procurar a turma toda, ué, cadê todo mundo, cadê o pessoal, não tem ninguém pegando onda, não, está todo mundo socorrado vendo as asas delas, eu vim para cá, estava Pepe, aquela turma toda. O surf já não estava me dando mais aquela vontade de pegar as ondas, porque no Brasil as ondas são muito pequenas e eu acostumado a viajar e ir para o Havaí e não sei o que, eu comecei a perder um pouco a sensação do esporte. Então comecei a procurar em outro esporte esse tipo de sensação. E o voo livre me deu esse tipo de sensação que eu ainda tenho até hoje. Ele viu, como a gente viu no voo, um novo esporte que estava surgindo, que era um surf no ar. Um novo esporte trazido por franceses e que fascinou os brasileiros na década de 70. Foi o que o homem chegou mais perto do sonho de voar. Alain Pachou, Claude Pagé e Bernard Dany iam pular juntos. Mas Bernard, o recordista mundial, luxou o braço durante um passeio de esqui. Estefany de Segonzac, que já estava no Brasil, se juntou aos campeões. No rio, o salto mais bonito. Os homens pássaros conseguiram voar mais alto que o Cristo Redentor. E voltaram várias vezes para conversar em pleno voo com Bernard. Senta! Comecei um tempo! Quando sua mente está no presente, você acaba ficando muito mais feliz, muito mais feliz. E você despeja menos adrenalina e cortisol. Bioquimicamente falando, é como se fosse a fisiologia da felicidade. A sua mente vem para o presente. Isso é o voo livre. É uma armadilha para o presente. Mais uma vez, para Pepe, não bastava o prazer do voo. Ele logo começou a competir. E seu sucesso foi ainda mais rápido que no surf. E aí E aí Obrigado.